Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281 Jardim Europa. Telefone 3628 2290.